E aí, cara, a gente... Conta pra gente como é que foi, vocês dois, na verdade, falar como é que foi todo pra chegar lá, o evento do Cosnext, o que a Activision levou pra vocês lá. Vai lá, vai lá, manda ver. Cara, foi incrível, né? Foi legal porque foi em Washington, né? Foi em Washington, D.C. Não fui na Casa Branca. A gente deu uma andada lá do Eucross no último dia, na chuva, como no Lincoln Memorial, fomos ali perto do Obelisco e tal. Mas acabei não indo na Casa Branca, porque a gente chegou na terça? Segunda-feira, né? Viajou domingo à noite, chegou segunda. Segunda foi o dia que a gente teve livre, só que eu não durmo no avião, então eu tava cansado, tirei um tempinho pra dormir, daí depois saímos, fomos comer em algum lugar, depois de noite a gente foi num boliche, e aí na terça-feira a gente já tinha que ir pro local do evento, que eles fizeram num museu, National Building Museum lá e tal, fizeram um museuzão, decoraram tudo, assim, incrível essa estrutura. Eles fecharam o museu? Fecharam o museu. Caraca, maluco. Federal, botaram a gente lá dentro, e esse ano eles fizeram, assim, um esquema muito foda, porque não só foi um marketing pra internet, etc, mas quem tava na cidade foi muito impactado, porque eles enveloparam os ônibus. Cinco busão do Black Ops. Cinco busão do Black Ops 6, escoltado por uns motoqueiros. Caraca! Eles contrataram, sei lá, uma equipe de motociclistas lá, botaram as motos, tudo de BO6, os caras trajados, capacete. Então, tipo, quem tava na rua, em Washington, aqueles dias, tava vendo a gente desfilando, quase assim, dentro dos busões, com as motos entre os busões, assim, insano. No local do evento, a gente chegou lá, tinha um tapete laranja, botaram um manequim lá gigante dos zombies, que é um bichão de três cabeças, que inclusive eu fiquei sabendo que depois ele ganhou ele ganhou no Guinness, como o maior marionete de videogame de todos os tempos. Caraca, que maneiro! Eles receberam isso lá no evento do dia. Que louco! E a gente entrou no museu lá, com um monte de estação. Tinha um carro na frente, morto. Tinha um carro, várias, assim, você vê que eles não economizaram mesmo, assim, o evento realmente fenomenal, foi muito bacana. Mas a gente teve alguns problemas de estrutura, né? Esse que foi um lado negativo, né? O cross, você tava no lado que caiu a luz, né? Deu problema na internet, deu problema na energia. Caiu, assim, teve um bloco específico ali de máquinas que acabaram duas vezes a energia, e a internet também foi pro saco. Tava, tipo, sabe quando você vai iniciar stream no OBS, fica vermelhinho ali, socava vermelho, e aí foi o problema que a gente teve daqui. Então, assim, a internet tava muito ruim mesmo no ambiente. Você achou ruim a internet de Los Angeles? No Washington, pior ainda. Meu amigo de Washington. Pô, mas isso talvez tenha sido uma falta de situação, porque, tipo, é um museu, né? É! É estrutural, acho que foi isso. Eles teriam que ter uma estrutura gigante pra fazer lá, e acabou. Porque nos dois anos anteriores, que teve Codinext em 2022 e 2023. Onde foram? Ambas em Los Angeles. Ambas, tipo assim, num galpão escolhido pra, sabe? Sim. Tipo assim, uma estrutura provavelmente já muito bem pré-pensada em locais acostumados a esse tipo de evento. Uhum. Não deu problema nenhum. Nunca foi problema internet, nunca foi problema isso em nenhuma Codinext. Nesse foi. Então, eu acho que tem a ver com isso. Porque, assim, eles tinham know-how, eles já sabiam fazer. Não era a primeira vez deles fazendo um evento dessa magnitude, desse estilo. Era o mesmo formato todos os anos. E nunca deu problema. Esse ano deu. Então, eu acho que teve a ver com a localização. O que é uma pena, porque significa que talvez ano que vem eles voltem pra Los Angeles de novo. É. Uma pena demais. Foi tão legal ter sido em um lugar diferente, sabe? Eu faria tudo a mesma coisa no mesmo lugar. Porque é incrível a estrutura mesmo. É, de fato, um uso. Aquilo, pô, espira. É digno de God of War. É, não. Visualmente, muito impactante. Assim, visual muito legal. Mas diferente do Hayashi. Quando eu cheguei, eu tentei aproveitar, porque o primeiro dia ainda você tá no Hype, pra conhecer a cidade. Só que o Washington... Ah, você deu uma andada lá. É, deu uma andada no primeiro dia. Só que o Washington e a gente tava conversando, né? Você faz tudo num dia só, cara. Porque, Odave, imagine um... É, porque é... É, imagine um Ibirapuera grandão. Uhum. E dentro dele, tá tudo que tem ali pra você visitar. Você vai andando, então tem a Casa Branca, aí tem o Memorial do Lincoln, tem a parada do Martin Luther King. Você foi lá na Estátua de Ganja do Lincoln? Ah, que legal. Somos juntos no último dia. Ah, bem legal, bem grande. Aí tem o Obelisco, que é bem legal, né? Que é o espelho ali, que você dá pra ver o Obelisco refletindo naquele espelho que tem d'água ali. Então, assim, em Washington, muito museu. Pra quem quer saber a história política, pra quem é fascinado nessa parada política, o hotel que a gente ficou também tem uma grande polêmica lá, né? É verdade. A gente ficou no Watergate, que é o hotel do escândalo de Watergate dos anos 70, né? Eu não sei a história exata, mas foi o que... Você ficava nesse hotel? A gente ficou no hotel. Pô, maneiro. A gente chegou a conhecer uma mulher que trabalha lá, que é brasileira, ela ouviu a gente conversando em português e ela chegou a oferecer pra gente que no hotel eles têm um tour pelo quarto onde aconteceu tudo, sabe? Onde foram feitas... Onde foi feita a espionagem, essas coisas todas. Mas a gente acabou não conseguindo fazer esse tour por conta da correria do evento mesmo, sabe? Mas foi no hotel, assim, no lugar. E eu acho que foi proposital a escolha da Activision porque tem um pouco de política na campo. É, sim. Por mais que o jogo seja anos 90 e isso foi anos 70, eu acho que bate um pouco ali na temática. Acho que eles quiseram propositalmente fazer isso, né? E o teu quarto é uma vista boa? Porra, a minha vista tava maneira, cara. Tava pro lago, dava pra ver a ponte. Pro lago, a ponte, exatamente. E, cara, só uma coisa dava que eu tô lembrando aqui, duas coisas, tá? A primeira é agradecer o pessoal da Activision, Call of Duty, que levou todos nós. E, assim, o tratamento da galera muito legal, suporte absurdo. A chegada do evento, como o Rash falou, cara, lindíssima. Eles fizeram um tapete laranja pra não ser o vermelho pra nossa chegada. E do lado do tapete, assim, tinham vários motoqueiros fazendo uma fila pra você passar no meio. Isso. Passando, tinha um carro. Que carro que é aquele mesmo? É um Dodge? Não sei que carro é aquele. Eu acho que é um Dodge, é. É um Dodgeão, né? Acho que era. Enfim, aí atrás tinha esse monstro que ele falou. Quando você entrava no evento, de cara, tinha um bug que tem, geralmente, no Warzone. Enfim, tinha umas motocas. Aí tinha um painel como se fosse de uma missão sendo armada e tal. Aí no meio do museu tinha o palco, né? Onde era a stream principal e tal. e nós fomos também a uma party e teve um casamento, cara. Verdade. Casamento? Casamento. Como é que foi aquilo lá? Cara, também pegou todo mundo surpresa. Eu também não tava sabendo porque a gente foi lá na terça-feira deixar tudo preparado, né? Esquematizado pro dia do evento. Eles chamam de Tech Day e tal. Depois disso, tinha um after party ali no... Onde foi? Foi no... Foi no museu, né? Foi no rooftop do museu. No rooftop do museu. No Spy Museum. De Spy Museum. Eles levaram a gente pra lá. A gente foi pra esse rooftop de umas bebidas lá e tal. Do nada começou a juntar uma galera pro lado de fora do rooftop. Falei, caramba, o que tá acontecendo ali, né? Aí do nada começa a entrar o cara, o noivo. Um noivo? E aí dali a pouco vem a noiva e eles fizeram um casamento lá. E eles são criadores, ambos. De COD? Ah, que doido! Eu não sei se eles se conheceram no COD e tal, mas um deles, o cara eu sei que ele era um streamer também. De COD. Call of Duty DJ, uma coisa assim, de COD. E eles fizeram a cerimônia lá. Olha que loucura. Imagino que tenha tido uma outra cerimônia também externa, não sei se antes ou depois. Mas fizeram. Eu acho que eles devem ter falado com a Activision. A Activision topou. Pô, legal. Vocês se conheceram no COD e você é épico. Insano. E ela também joga. Pra todos vocês, eu gravei tudo isso. Inclusive parte desse casamento. Tá tudo gravado e vai sair aqui no Flow Games, hein? O vídeo aí, não sei se tá pronto. Vai sair essa semana aí, fiquem ligeiros que vai sair aí pra vocês verem. Eu tava vendo aqui, eu tava conferindo e em Washington fica aquele Smithsonian. Eu acho que é um dos maiores museus do mundo. É o museu do... Da noite, o Museu 2. Ah, é lá? É lá. Eu passei em frente. É um bagulho monstruoso lá que tem um monte de coisa interessante também. Realmente tem muito museu em Washington, né? Tem, tem bastante. É, isso que é legal porque assim, a gente que é de videogame, quase tudo de videogame nos Estados Unidos fica na Califórnia. É bizarro. É tudo lá. Então assim, a decisão de fazer os eventos lá, pra eles é bom porque tá do lado da casa deles. Qualquer coisa tá ali. A logística é muito mais fácil, é muito mais barato, mas pô, eu vendo esse evento em Washington, pra mim foi muito mais impactante acompanhar esse evento sendo em Washington, que é a cidade do jogo e tal. É muito diferente. Eu achei muito mais legal isso, né? Não, foi muito bacana. Não, foi muito obrigado, né?